Ai, meu olho tá rodando. Ai, gente, então, eu tô com o olho fechado porque meu olho tá ardendo. Depois de mais ou menos uns 10 minutos, deixar agir, a gente vai enxaguar agora. Meu pincel sumiu. E meu olho tá rodando, ó. Até na boca a gente sumiu. Tem que escolher na boca, que assim, ó. Na boca, bastante. Colocamos mais açúcar pra ficar melhor o bagulho. E agora a gente vai enxaguar. E que vai melhor. Vamos, eu acho que o olho tá ardendo. Ai, meu Deus, acho que eu não vou aguentar. Deixa o seu olho aí. Enxaguar. Tá gravando também? Tô gravando. Não, deixa o seu olho aqui. Uma pauta, que daqui a pouco. É uma pauta? É uma pauta.